Como eu havia prometido naquele primeiro vídeo da Walking Tour Alternativa de Valparaíso, eu voltaria para a Tour da Tarde, que é passando pelas partes turísticas da cidade. E é isso que nós vamos fazer agora, né, Vanessa? Isso, agora? Agora? Viva Chile! Saudações viajantes, Fábio Monteiro, viajante independente, minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Nós estamos agora, de novo, na Plaza Sotomayor, que é da onde sai a Walking Tour aqui de Valparaíso. Cara, 10 da manhã e 3 da tarde. A gente vai fazer agora a das 3 da tarde. Deixa eu mostrar para vocês como é que é a praça. Tem a Armada de Chile, um prédio histórico. E do outro lado a gente tem um monumento ali com umas estátuas. Então, o lugar é esse daqui. Estamos aqui aguardando. Ela disse que dentro de 5 minutos a gente começa a fazer a tour. E hoje tem pouca gente, provavelmente, porque está um frio da... Pega! É um frio da pega, gente. E a Vanessa, na verdade, preferia ficar no hostel dormindo, né, Vanessa? Sim, 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 por suposto. Mas eu, como sou uma pessoa muito responsável, muito comprometida com a minha palavra... É? Disse que iria fazer este vídeo e estou aqui para cumprir a minha palavra. E a gente está esperando começar a tour. Tem algumas pessoas já chegando aqui, ó. A Vanessa estava bem preocupada porque ela não quer mais subir ladeira, subir escada. Eu acho, estou aqui só supondo, que essa tour é o seguinte. A gente vai primeiro subir por um elevador e depois a gente vem descendo conhecendo tudo. Eu espero, né? Porque eu não aguento mais escada na minha vida. Nem ladeira. Então, vamos esperar aqui o começo, então. Quanta ladeira, eu não quero mais ladeira. Primeiro vamos a movernos em esse sector, depois eu vou falar um pouco sobre os origens da cidade. Vamos a ter uma surpresa de transporte público também. Vamos a subir aos cerros, vamos a conhecer dois cerros bem interessantes. São o Cerro Alegre e o Cerro Concepción. Allí vamos ver coisas muito bonitas. E não somente isso, mas também vou tentar mostrar os melhores lugares para ir a comer algo, beber algo, ou fazer uma atividade na cidade, assim que eu vou dar boas recomendações também. Bom, viajantes, depois das primeiras informações, a gente já vem direto para uma filhinha para pegar o ascensor ou funicular? Funicular. É verdade. Cara, ele falou para a gente a diferença entre ascensor e funicular. As pessoas aqui comumente chamam de ascensor. Isso. Mas, na verdade, é um funicular. Qual é a diferença, Vanessa? O funicular, ele sobe assim. O ascensor, ele sobe 90 graus. É. O conceito é esse. O ascensor, na verdade, é o nosso elevador, né? O elevador, ele sobe 90 graus. O funicular, ele sobe com uma inclinação aí. E a gente está aqui na filhinha esperando o momento de pegar o ascensor. E eu acertei, hein? Eu falei que a gente ia subir de elevador e depois vinha descendo a pé. Porque a gente está começando agora, né? Acho que não vai ter ladeira, não. Não sei. Esperar. E por isso agora funciona de forma completamente diferente a maioria dos ascensores da cidade. Subimos pelo ascensor e onde é que nós chegamos, cara? Hoje está um dia bem nublado, mas dá pra ver muita coisa, cara. Olha só. Primeiro, onde estamos neste momento. Isto é o que se chama o passeio yugoslavo. Se chamou assim por a influência que tiveram os imigrantes yugoslavos que viviam por aqui. Incluyendo o que alguma vez foi dueño de tudo isto. Tudo isto que se vê aqui. Isto que está aqui é o famoso Palacio Vapurizza. Vapurizza proveniente de Don Pascual Vapurizza. Les vou falar dele em um minuto. Não somente se chama o Palacio Vapurizza. Também se chama o Museo de Bellas Artes de Valparaíso. Isto foi construído em 1916 por dois arquitetos italianos. Vocês podem ver seus apellidos justos escritos ali. Arnaldo Barisson, Renato Skiabon. E estes chicos... Solamente construíram o lugar, não viviam aqui. No ano 1925, chega Don Pascual Vapurizza. Um imigrante croata. Se se fijan aí, há quadrados rojos. Esses quadrados rojos são um homenagem a la bandera de Croacia. Empolgante. Gente, estamos indo para uma boca livre aqui, viu? Tomara. Estamos indo na casa de Don Sergio, o melhor alfajor de Valparaíso. Também estou cagado de fome. Olá, Don Sergio! Que sensacional, mano. Velho, a melhor parte do tour até agora, hein? Nossa, como é o meu palco? Graças. Graças. Aí sim, hein? Aí sim. Primeira vez na vida que eu faço um walking tour com alfajor de graça, tá? Olha isso. Gostoso? Uma maravilha. Vamos nessa. Não é doce. É chocolate é marco. O gostinho de doce, hein? É chocolate é marco, beleza. Cara, eu nunca tinha visto isso no meu walking tour. É o seguinte, galera. É a estratégia de marketing, tá? Ok. Ele vai te dar uma amostra grátis de um alfajor e vai falar assim, olha, se vocês quiserem mais, o preço é tanto. E a Vanessa caiu já aqui no marketing do Don Sergio. Eu sou tão boazinha que ainda vou comprar pra ele. E aí, compra. Vai comprar quantos? E aí, rapaz, vai comprar muito, hein? E aí, não. Vai lá, porque aí você... Não, compra lá, eu tô filmando. Saindo do Don Sergio, a gente pega uma escada aqui na descendente. Vanessa está muito feliz com isso, né? Só descendo. Lá a escada. Nós estamos subindo. A felicidade da Vanessa durou apenas dois minutos, né? Desceu a escada, tá? Tô subindo outra. Cara, um fato estranho que o Guia acabou de falar pra gente. É que aconteceu um incêndio aqui em Valparaiso há alguns anos atrás. E essa daqui é uma das casas que pegou fogo, ó. Aqui por fora você vê só os escombros dessa casa. Mas foi um incêndio gigantesco que atingiu nove serros, se eu não me engano. E pra reconstruir essas casas é uma grande dificuldade, simplesmente porque existe uma grande burocracia pra reconstruir, né? Porque é tudo protegido, é patrimônio histórico. E cara, pra você subir aqui com um material de construção, imagina, velho. Olha só isso. Sobre todo no ano de 2014, no dia 12 de abril, tivemos o incêndio mais forte na história da cidade e alcançou nove serros. Wow. E destruiu mais de 2.700 casas. O sea, que foi muito, muito complexo. E até o dia de hoje, tem pessoas que vão à municipalidade a reclamar porque ainda não podem recuperar suas casas, então foi bem difícil. velho, os caras tão tirando um som ali animal, velho. A gente já vinha ouvindo essa música lá de baixo, cara. Só no improviso ali os dois caras. Gente, nós estamos passando por um lugar já bastante conhecido, que inclusive a gente fez um vídeo aqui hoje de manhã falando do hostel, que é a escaleira Fischer. E a gente mostrou já essa partezinha nesse vídeo do hostel. Aqui no Cerro Concepcion, a gente tá fazendo o rolê das igrejas, velho. Tem umas igrejas históricas e tal, que tem uma importância aqui em Valparaíso. E o guia tá levando a gente e explicando sobre cada uma delas. A gente já viu essas igrejas, né? Já, mas a gente não sabia a história, né? A gente já tinha andado por aqui antes dessa tour. E eu tenho uma impressão que a gente tá indo agora naquela igreja luterana, né? Que é tipo verde, né? Errou! Essa igreja que está aqui é a famosa igreja anglicana de São Paulo. Você pode ver aí, a Catedral Anglicana de São Paulo, certo? São Paulo's Anglicas Church. Essa igreja foi fundada no ano 1858. Foi fundada por a comunidade britânica. Se vocês viram por lá, por o techo, por qualquer ângulo que vocês veam, não vão encontrar cruz. E é que essa igreja não podia ter cruz em cima, né? 2. As ventanas. As ventanas são bastante pequenas. Há outras que são mais grandes do outro lado. Mas, em geral, se diz que o tamanho das estas ventanas não podia ser mais que o tamanho das ventanas das igrejas católicas. 3. As portas. Há uma porta justo aqui na esquina. Há outra porta do outro lado da rua. E há outras duas mais atrás. Que vamos ver em um minuto mais. E essas portas são pequenas. Ou seja, se consideramos como as grandes entradas das igrejas católicas, isso, na verdade, não podia parecer igreja. Viva Chile! 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 O único ponto negativo dessa tour é que o guia corre muito velho. A gente não consegue nem tirar foto aqui. Vamos fazer uma foto aqui meio que secreta. A gente está passando agora por um lugar que nós já tínhamos passado aqui naquele vídeo Vídeo do reconhecimento no primeiro dia que a gente chegou aqui em Valparaíso. E eu acho que eu disse naquele vídeo que a grande característica do passeio Atkinson era o quê? É a presença de um grande número de artistas. Sobretudo arte plástica, né? Pintores, desenhistas... Essa galera se reúne aqui para mostrar o trabalho e para vender eventualmente para os turistas, né? É muito parecido ao que eu faço no processo e o estilo é muito parecido ao que eu faço no murales. É sempre a través da mancha ir generando a imagem. E o color, a mancha, sempre é aleatoria. É como muito al azar, muito intuitiva. E... E... Bom, uma vez que já a mancha secou, já é ir jogando. E ir descobrindo formas com esses plumões. Vou... Como... Dando vida a essa forma mais trata. Este é um lugar para o arte, como se habrão dado conta. Aqui vão ver muitos artistas de distintos estilos. Já... 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 Recién vieron a Koyimangi. Puedem ver... Su estilo em particular. Que... Não somente... Como lo vieron, é ilustración. Sino que também murales. Assim como vão haver outros que se dedican a las pinturas. Outros que se dedican a hacer la... Orfebrería. Ou joyería a mano, também. Assim que vão haver muitos estilos. Ojalá em algum momento pudieran volver por acá. Porque... Vão encontrar muitos trabalhos hechos de forma muy especial. Agora a gente vai fazer toda aquela descida de novo da escada. Que a gente já fez no vídeo que eu acabei de mencionar. Eu falei que esse vídeo... É... O link está no card e na descrição. Não. Não falei. Mas ele está. Ok? A gente vai descer aqui rapidinho. Velho, o cara sai correndo, velho. É o frio, gente. Não dá nem tempo de tirar foto, mano. Eu tô brabo. E a gente já vai descendo aqui o Cerro. E eu creio que o passeio vai se aproximar do final. Sim. Que... É naquela mesma praça onde a gente terminou. Olha só. Ih, rapaz, o cachorro aqui. Olha só. Cara, uma outra coisa interessante aqui dessa cidade é que tem muito cachorro de rua, velho. Perros. 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 É. Cara, não fale com os cachorros. Não. Não faça carinho nos cachorros por um motivo muito simples. Esses cachorros são muito amistosos, velho. E eles vão seguir você de volta para o seu país. Exatamente. Eles viram seu amigo e eles vão seguir você até o Brasil, de volta ao Brasil, velho. São cachorros muito fiéis. Nós realmente estamos voltando às origens. E nesse momento a gente está passando pela rua do nosso hostel, ó. É subindo aqui. Como é que é o nome da rua? Uriola. Uriola. E a gente está voltando para a Plaza Sotomayor. O finalzinho do tour rolou um copinho de cachaça. Será que é só eu que estou bebendo? Hein? Bom, gente, o tour termina no mesmo lugar e basicamente da mesma forma do tour da tarde que a gente já fez. Quer dizer, do tour da manhã que a gente já fez, né? E bom, vamos encerrar esse vídeo, né? Cara, eu estava pensando que a gente não fez o vídeo do passeio de barco que a gente ia fazer. O que você acha da gente ir lá para ver se está rolando? Nesse frio eu não vou não. Não, sério? Vou, sério. Vou não. Eu vou. Se é aqui a gente está no frio, imagina lá. Para. Eita que menina fresca. Não, eu vou. Eu vou lá dar uma olhada. Vamos lá dar uma olhada só para ver se está tendo. Depois a gente come e depois a gente vai lá e faz o passeio. Vamos ver primeiro. Bom, galera. Eu não garanto. Vamos ver. Se rolar a gente faz o passeio de barco. Tem um passeio de barco a 3 mil pesos. Gente, já são 5 e meia. A gente nem almoçou. A gente só comeu aquele alfajor. Que vai morrer. Bom, galera. Hoje está rolando uma feirinha de artesanato aqui no meio da rua. E eu vou aproveitar para terminar esse vídeo aqui mesmo. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha aí embaixo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Clique no sininho para receber as nossas notificações. Redes sociais do Viajante Independente estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Vanessa? Pode me seguir. Sigam a Vanessa também no Instagram. Aquela bichinha quase não tem seguidor. Tenho não. Vanessa Buquerque Oficial. Só tem meus alunos. Tchau, galera. Vários vídeos sobre o Chile, Santiago, Valparaíso e Vinha del Mar já estão no canal. Dá uma olhada aí que tem muita dica, velho. Tchau. Beijo. Beijo.